Olá pessoal, peço encarecidamente aí que se você puder, tiver estabilidade, seja membro aqui do canal pra me ajudar aqui nesse momento, entendeu? É realmente algo muito importante pra poder, eu assim, pagar as contas aqui e tals, entendeu? E você também vai ter regalias aí com números de telefone, e-mail, vai ter também seu nome aparecendo no final dos vídeos e agradeço imensamente a quem se interessar em ajudar, beleza? Muito obrigado e tamo junto, pessoal. Peço essa ajuda de vocês, tá? Patrocine o Game Nacional, a incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch, link no fixado. Por que comprar console novo, celular, notebook e afim muito mais caro em sites com mercado livre se tu pode comprar mais barato em um site que tem preço de até 100% de desconto em comparação a outro? Tudo seguro, com qualidade, frete grade, numa empresa com CNPJ de 20 anos com preços insanos como o Play 4, Slingo ou Ragnarok de 2.200 reais, que tu não encontra nesse preço no mercado livre. Tudo no mercado pago pelo site, que é inclusive o que dá garantia se tu comprado no mercado livre. Eles cobrem todos, todos os preços de mercado livre médios. Pode pesquisar. Muita gente me pergunta, né? A Forge Games é confiável? Eu trabalho faz muito tempo com a loja, tive várias comprovações de venda. Pode comprar sem medo, cara. Você vê aí nos comentários. Por que tu vai vacilar? Não perca a melhor oportunidade. Paga em boleto, débito, no crédito, no pix e ainda pode juntar tudo pra um produto só. E tu tá comprando direto de fornecedor, fonte direta. Forge Games arruma direto em dólar. Por isso é bem mais barato. Não vacile. E comprar por lá vai estar me ajudando, porque eu ganho comissão a cada venda e também por foto que vocês mandem. Forge Games é qualidade. É, pessoal. O Zenix aí tá impressionando a todo mundo, entendeu? Tem umas polêmicas aqui e ali, mas parece que agora a gente tem uma confirmação que não é tão white label assim. Por exemplo, o produto, pessoal. O game aí agora tem uma grande novidade, pessoal. Que é, por exemplo, parte dele provavelmente será produzida aqui no Brasil, lá em Manaus. Como aí o CEO da Tectoy disse. Além do mais, pessoal, o produto é montado aqui, provavelmente. E também a gente descobriu que antes do Unlock Zero e Unlock Max serem lançados, a Tectoy já estava conversando com os caras. Então, desde o desenvolvimento, os caras já estavam em cima aí, mexendo. Além do mais, o Unlock Zero tem uma especificação diferente aí do Zenix Lite. Entendeu? Com o Zenix Lite tendo 1080p e, além do mais, tendo mais RAM. Então, é algo realmente pro Brasil, com mudanças pro Brasil. Bem interessante. E falando nisso, algo que é importante de se citar é que, claro, a gente já viu aí na Gamescom que vai ter diversos outros jogos. Como, por exemplo, o novo Prince of Persia vai rodar nele. E também, a gente vai rodar o outro Prince of Persia que foi lançado recentemente. Isso foi confirmado. Mas a dúvida que fica na cabeça de muita gente é a seguinte. E aí? E quanto aos jogos mais pesados? E quanto a jogo novo que vai lançar como God of War Ragnarok, pessoal? É o seguinte, meus amigos. God of War Ragnarok é um game muito inspirado aí pro PC. E se é PC, é Windows 11. E se é Windows 11, vai abrir no Zenix. Então, a gente vai ter aí o God of War Ragnarok no Zenix. Vamos entender essa grandiosa novidade que está chamando a atenção do pessoal. Beleza, pessoal? Bora lá. Bem, meus amigos. Bom, agora a gente tem essa grande novidade aí. Bom, muita gente está especulando. E aí? Bom, eu acho que o Zenix Lite provavelmente não irá rodar. Porque o Zenix Lite é mais focado em jogos mais antigos, assim, como GTA V. E jogos mais leves como Valorant e League of Legends. Entretanto, o Zenix Pro já é outra conversa. A gente vê, baseado no iUnlock Max, que tem especificações similares aí ao que a gente vai ter no Zenix Pro, que ele roda o primeiro God of War aí dos reboots. Esse God of War Reboot roda sim aí no Zenix. E a gente vê muito o God of War Ragnarok como um tipo de, não expansão, mas um jogo irmão aí do primeiro God of War, porque usa muito ele de base. E a performance dos dois são similares. Os dois são jogos parecidos, como foi o God of War 1 e o God of War 2. Eu, pessoalmente, acho que tem uma chance muito grande de rodar sim no Zenix. Porque o God of War 1 aí dos reboots roda perfeitinho aí no iUnlock Max. Então você pode esperar que sim. Provavelmente no low vai rodar aí o God of War Ragnarok. É algo esperado. Você provavelmente vai ver ele rodando. Talvez não perfeitamente, mas abrir, ele vai abrir. Isso já é confirmado. O God of War Ragnarok vai abrir aí no iUnlock Max e também vai abrir no Zenix Pro. Agora a gente tem que esperar pra ver como que será a performance. O console já confirmado que roda games como Elden Ring, pessoal. Elden Ring roda aí, vai rodar no Zenix Pro, assim como roda no iUnlock Max. Agora a gente esperar ver como que vai ser. E também, devido aí ao Zenix Pro ser um console mais parrudo, que tem 16 GB de RAM, tem toda a questão aí do poderio mais esforçado, assim, de rodar games, assim, mais pesados. É esperado, sim, que ele rode, tá, pessoal? Porque é um console que tem o Ryzen 7 6800U, tem RDNA 2, Zen 3, inclusive. O processador do PS5 é Zen 2, por exemplo. Então ele vai ser tecnicamente um processador mais recente do que o PlayStation 5. Eu não tô dizendo que é mais forte, porém é uma arquitetura mais recente. E também, ele oferece 3.3 Teraflops de poder de processamento gráfico. Pode ser que sim, rode aí o God of War Ragnarok, mas isso aqui não é confirmação. A gente tem que ver como que vai ser. A gente tem que ver como que vai rodar. Vamos esperar, não é confirmação, mas vai abrir. Abrir a gente já sabe que vai abrir. Abrir com certeza vai abrir. A questão é ver como é que vai rodar. Vamos esperar ver até o lançamento do God of War Ragnarok para computadores pra gente ter essa confirmação. Abrir vai, mas a gente tem que ver se vai ficar bem jogável. Beleza? Vamos esperar e eu espero que consiga rodar direitinho. E bom, pessoal, esse é o mais um videozinho. Dessa vez aí do God of War Ragnarok no Zenix. Espero que tenham curtido o vídeo. Patrocine o Game Nacional. A incrível publisher brasileira de games para a Nintendo Switch, que vem revolucionando o mercado nacional de desenvolvimento indie. Publique seu jogo com eles em busca do grande sonho de ter seu game nos consoles. Poste publicação pra Nintendo Switch. Link no fixado. Ah, e eu quero agradecer a todos que estão me apoiando aí no Apoia, se não seja membro, e também na monetização do canal. Sério mesmo, pessoal. Muito obrigado por essa ajuda. E se você puder ajudar, e claro, tiver uma condição financeira estável, eu vou ficar extremamente grato, mano. Mas olha só, de vocês as três minhas obras tem uma grandiosíssima ajuda. Sério mesmo, pessoal. Obrigadíssimo. Vocês são zero vacilo. E se você for novo por essas bandas, não se esqueça de se inscrever, apertar no sininho, pra tu sempre saber quando eu postar um videozinho novo, deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e é claro, comentar. Eu vou me esforçar aí pra responder você, meu amigo. E é isso. Muito obrigado por assistir, e Deus abençoe você e sua família. Sim, por acaso não nos vimos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu! Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde.